Música Vamos lá galera, mais um vídeo de dica e combate aqui em Horizon Zero Dawn E hoje a gente vai ver como enfrentar as máquinas mais pesadas e por consequência mais fortes do jogo Então é isso aí, partiu, combate Então galera, pra começar aqui, a britadeira Esse inimigo ele é muito chato quando ele tá acompanhado Quando ele tá sozinho até que dá pra gerenciar a luta de boa Então aqui ó, o corpo dele tem a fraqueza de congelamento e resistência a fogo Esse braço escavador, ele é a chave, tá? São dois braços na frente e dois atrás Que tem a fraqueza lacerante Se a gente conseguir detonar eles Ele vai perder a capacidade de entrar no subsolo Tem esse exaustor, que é um ponto fraco aqui, bem pequeno E aqui a bolsa de combustível, que apesar de ser um pouquinho grande É muito difícil de acertar Então galera, a gente vai começar a usar a bomba mesmo Pra detonar o inimigo Vamos conferir Galera, vamos começar tentando amarrar ele Ou Flecha lancerante ali na... Nas patas Só que a gente tá com dois aqui Vamos ver se a gente consegue amarrar Beleza Amarramos Aí tenta detonar aqui ó As patas Pra ele não entrar mais no chão Droga, ele mexeu a pata de trás Só tem mais uma pata aqui Caramba, mesmo com três patas O bicho ainda entrou no chão Se você tiver a oportunidade de acertar ali ó A barriga pode acertar Vamos tentar congelar ele Beleza, agora bomba galera Falei que é chato enfrentar dois Ah, o outro tá me detonando Então é isso aí galera Tenta amarrar ele Detonar lá as patinhas E depois congela e bomba no safado Brutamontes galera Aqui ó, ele não tem nenhuma fraqueza no corpo E resistência a choque Aqui ó, no porta caixa A fraqueza é tudo E é um alvo grande Então a gente pode concentrar um pouco de flechas aqui Ele tem esse cilindro congelante aqui Que a fraqueza é congelamento e lacerante Que vai causar aquela explosão Ele tem aqui o telecarregador Que a fraqueza é lacerante E ele tem aqui a bateria Que a fraqueza é choque e lacerante Aqui galera Concentrar fogo no porta caixa Congelar o bicho E arremessar a bomba em cima dele Vamos ver Então galera Vamos tentar aqui ó Acertar o cilindro dele Pra começar a treta Aí já demos Já colocamos ele aqui ó No status de congelamento Vamos arregaçar Bomba no bicho Nossa, tomei aqui Tirânico galera O T-Rex do jogo Então aqui ó Corpo dele tem resistência a choque Nenhuma fraqueza Cilindro de flama Com fraqueza de fogo lacerante Nexo de dados A fraqueza é tudo A gente tem aqui ó O lança discos Fraqueza lacerante Ele tem dois E isso vai ser vital nessa luta Tá? Ele tem o cilindro congelante Fraqueza congelante e lacerante Tem o coração Fraqueza tudo Bateria Fraqueza choque ali na cauda E lacerante Tem um radar no topo Fraqueza lacerante Canhão no rosto Fraqueza lacerante E a cauda dele Fraqueza lacerante Eu não exploro Os pontos fracos dele Tá? O que eu faço É dar uma depenada nele Com flechas lacerantes Os dois lança discos Vão cair Ele vai perder Todo o poder de fogo A distância Então ele vai ficar Só com ataque corpo a corpo Depois disso Eu congelo ele E taco bomba no bicho Vamos ver se dá certo Então galera O bicho tá ali Vou colocar aqui Umas lacerantes E vou tentar derrubar Os lança discos Tá? Pode atirar o lanceirante Na cara dele Pra ele perder Essas Essas armas Que ele tem Ó Ó o outro Lançadisco ali E ele tem aquele Tzinho ali em cima Que as vezes é chato De acertar Mas eu acertei Ué Sabia que eu ia tomar um hit Então assim galera Derrubamos Demos uma depenada Aqui nele Vamos tentar Dar uma congelada Congelamos Vamos tentar Pegar o lançadisco Tomei Tomei Droga Droga Acabou Já foi metade da vida Do bicho já foi embora Vamos correr atrás Do outro lançadisco Aqui galera Tá aqui ó Só que antes Vamos garantir Que ele vai estar Com status De congelamento Repara ó Que ele não Tem mais projétil Pra atirar em mim Acabou a munição Bomba no safado Ali ó Naquele buraco Ali É um ponto fraco Tá Olha aí Acertei bem no meio Então é isso aí galera Tirânico Eu não exploro Muito os pontos fracos Dele Eu vou DP no bicho E depois de depenar É Lançadisco E bomba Ave tempestade Galera Ela é bem chatinha Mas depois que você pegar o esquema E estiver bem forte Vai de boa Então aqui Corpo Tem resistência a choque Fraqueza nenhuma Cilindro de flama Fraqueza Fogo e lacerante Motor Fraqueza Lacerante Cilindro Congelante Fraqueza Congelante Lacerante E aqui Arma de raios Fraqueza Lacerante O que eu costumo fazer Com ela Amarrar ela no chão Com lança-corda Congelar E crivar De bomba Se ela Resolver Voar de novo Eu amarro ela de novo Vamos conferir Então galera Se você tiver aí Poção Para se proteger De choque É bom Usar contra ela Vamos ver Se ela Enxerga Aqui Beleza O bicho veio Viu Agora Vamos ficar aqui Com lança-corda Agora É bomba adesiva Tá Joga umas quatro E volta aqui Pro lança-corda Para não deixar ela voar Já riou de novo Bomba adesiva Nossa Consegui jogar seis agora Peguei você Já riou de novo Vou congelar Mais uma vez Congelou E é isso aí Não deixa o bicho Levantar voo Usa bomba adesiva Não dá Porque Ela não vai Soltar A ave Tempestade Rapidamente Você vai conseguir jogar Uma cinco Seis Até começar a explosão Nesse meio tempo Você já muda Para lança-corda De novo Para manter o bicho No chão E aí vai usando Aqui A Bomba de congelamento Para o seu dano Aumentar E é isso aí Galera Aqui não vale a pena Mesmo você ficar Explorando ponto fraco Tentando mirar em local Acertar Quando você for Enfrentar esse tipo De inimigo É É bom você Estar já Com esses equipamentos Aqui Senão você vai ter Um pouquinho De De dificuldade E outra coisa Meu lança-corda Aqui Está com tudo Em manuseio Está com manuseio Bem cheio Para eu conseguir Ter uma cadência De tiro Muito rápida E é isso aí E aqui galera O último inimigo É o Arauto Da Morte Infelizmente Esse inimigo Aqui Ele não tem No mapa Quando você Termina o jogo Ele vai ter Só em algumas missões Então eu não vou Conseguir Mostrar uma luta Focada Em pontos fracos Contra ele Eu vou Fazer uma edição Aqui E vou colocar Alguns clipes De combates Que eu tive Contra o Arauto E aí vai dar Para vocês Terem uma noção Tá Mas o corpo Dele aqui Tem uma fraqueza De fogo E uma de choque E eu Eu já recomendo Para vocês Utilizem Bomba de choque Para arriar ele Tá Ele tem aqui A torre do canhão Que a fraqueza É tudo Aste de refrigeração Fraqueza tudo Núcleo Fraqueza tudo Lança chamas Fraqueza tudo Lança granadas Fraqueza tudo E saídas de calor Fraqueza tudo Torre de arma Fraqueza lacerante Lança mísseis Fraqueza tudo Estabilizador Fraqueza tudo E torre de canhão Pesada Fraqueza tudo Parece que ele é É um inimigo fraco Mas não é não Ele é o mais forte Tá E esses Todos esses pontos Aqui Eles não ficam Expostos Tá Eu recomendo Que você detone Aqui os canhões Dele Tá Esse lança chamas Aqui Ele também tem Essa torre de arma E esse lança mísseis São os alvos Mais fáceis E os primeiros Depois Você fica atacando Bomba de choque Nele E aí ele dá Uma riada E aí eles põem Essas saídas De calor Aí eles põem Também aqui Os estabilizadores Aí você pode Tacar o que você tiver Aí que der mais Dano Nesse inimigo Tá Vamos conferir A edição do vídeo Aqui agora Vamos ver se dá Pra gente ter Uma ideia Da luta Não vou colocar Uma luta Muito longa Vou colocar Só alguns Flashes Aqui De Do combate Deu destruindo Esses pontos Específicos Vai explodir É aqui que termina É aqui que termina Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. 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 Tchau.